A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, mas tem de ficar claro que defendemos uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais sustentável. Se bem que, na verdade, bota acima funcionaria perfeitamente aqui no Porto. Soluções concretas nós temos, quer dizer, para o frio que se passa nas casas em Portugal. Super bónus climático, devolver 110% dos investimentos na climatização dos edifícios e assim não há pretextos nem de condomínios nem de senhorios para termos casas mais confortáveis, baixa a fatura da eletricidade, ajuda a salvar o planeta. E então e as 30 horas de trabalho semanais, os 30 dias de férias anuais ou o aumento para mil euros do salário mínimo que nós propomos? Pessoal, não estão a complicar. Nós temos é que repetir, até à exaustão, que o voto no livro é o único voto à esquerda que não deixa tudo na mesma. A bota abaixo é umas eleições que ninguém estava à espera e que obrigam os cidadãos a estarem um mês e tal só a falar dos políticos. Nós temos é que pôr os políticos a falar de uma agenda cidadã que responda aos nossos problemas. E isso é bota acima. E a escola pública? E os direitos humanos? Bota acima. E a saúde? Botar acima. É isso! Temos o nosso slogan. Tudo bota acima. Calma, tudo não. As alterações climáticas e a destruição do planeta, bota abaixo. E a invasão fiscal? Essa é para botar fora. E cada vez que nos perguntarem, respondemos. Queremos um país europeu com salários europeus, queremos ajudar a compra da primeira casa, queremos 10% de habitação pública e queremos 100% de energia elétrica renovável já em 2030. É arriscado, mas eu acho que já me convenceram. Boa, é isto, pessoal. Já há outra história para contar nestas eleições. Vota livre!